É impossível pensar em uma agrofloresta sem árvores. Elas são o elemento-chave em uma agrofloresta. Ao mesmo tempo, muitas pessoas podem estar convencidas dos benefícios da agrofloresta, mas ainda apresentam grande resistência em querer plantar árvores em suas áreas agrícolas. Se você é uma dessas pessoas que tem por convicção que a agrofloresta só tem vantagens e benefícios, mas você ainda está resistente em plantar árvores nas suas áreas agrícolas, fica comigo até o final que eu vou te falar os inúmeros benefícios das árvores no agroecossistema. E eu tenho certeza que você vai conseguir romper com essa barreira. Bom, meu nome é Juliana, sou engenheira agrônoma, especialista em agrofloresta. Sejam bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante. O uso de árvores na agricultura é uma prática muito antiga, praticada pelos nossos ancestrais humanos em suas roças. Com a mecanização agrícola no final da Segunda Mundial, onde as grandes corporações de tanques blindados tinham que continuar ganhando dinheiro, empurraram para todas as partes do mundo o pacote tecnológico chamado Revolução Verde. Com tratores para a mecanização agrícola, agrotóxicos e adobos químicos, que vieram aí das indústrias bélicas, que também continuaram ganhando dinheiro. E assim tivemos a Revolução Verde. Não vou aqui crucificar o plantio de monocultivos, utilizando agrotóxicos e a mecanização agrícola, porque a gente sabe que é necessário para mantermos o nosso padrão de vida, principalmente para quem come carne e quem anda de automóvel, por exemplo, uma ouvida álcool. Então, o monocultivo é essencial. Mas, ao mesmo tempo, não podemos negar a grande pegada ambiental desse sistema agrícola de monocultivo, que polui as nossas águas, contamina os nossos solos, acaba com a saúde das populações, esgota nossos recursos naturais e tem grande parte de responsabilidade aí pelas mudanças climáticas. Maravilha! Se você não tinha essa visão e acabou de pegar ela aqui, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Agora, eu vou explicar quais são os benefícios das árvores no agroecossistema, na agrofloresta. Então, primeiro de tudo, vamos comparar aqui o plantio de adubação verde com o plantio de árvores como espécies de serviço. Muitos podem falar que o plantio de adubos verdes já contribui com biomassa, promovem a ciclagem de nutrientes para o agroecossistema. Em uma parte, sim. Utilizar uma rotação de culturas com adubos verdes já é melhor do que nada. Mas vamos observar aqui esses dados. Então, a gente tem uma planilha das espécies arbóreas e das espécies herbáceas e arbustivas, que são os nossos adubos verdes. A gente tem aqui a quantidade de biomassa em toneladas por hectare por ano, que produz cada uma dessas espécies. A quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio que elas aí trazem consigo em suas biomassas, tá bom? Então, se a gente for observar aqui, a gliricídia, né? Ela produz de 10 a 20 toneladas por hectare por ano. Ela tem a capacidade... Na sua biomassa tem de 250 a 1.400 quilos de nitrogênio por hectare por ano. De fósforo, ela produz aí, né? Na sua biomassa, de 20 a 80 quilos por hectare por ano. E de potássio, ela tem aí de 150 a 700 quilos por hectare por ano. E assim por diante. Então, a gente pode fazer essa leitura aí. E também das espécies herbáceas e arbustivas. Então, a gente tem o feijão... Que são espécies de... Que a gente chama de adubação verde, né? Então, tem o feijão guadu, feijão de porco, crotalária, girassol, sorgo, aveia preta, né? E as arbóreas eu não falei, mas é ali, ó. Glericida, eucalito, leucena e ingá. E aqui dá pra observar a quantidade aí que tem, que traz, né? A biomassa dessas espécies. Muito bem. Então, comparativamente, as espécies arbóreas produzem muito mais biomassa por ano. E, consequentemente, nessa biomassa, existe uma quantidade muito maior de nutrientes disponíveis. Podemos até identificar que algumas espécies de adubação verde fixam maior quantidade de nitrogênio. Mas, quando vamos ver aí os outros nutrientes, as árvores possuem em uma quantidade muito maior. Isso porque a gente nem colocou os outros nutrientes, né? Não completamos aí os macronutrientes e nem os micronutrientes. Mas, assim, se a gente for fazer uma comparação, as árvores trazem muito mais nutrientes em suas biomassa do que comparado aí aos adubos verdes, né? E ainda nessa comparação entre árvores, né? Como espécie de serviço, com relação às espécies de adubação verde, outra diferença que podemos destacar é que todos os anos, quem for plantar aí a adubação verde, todos os anos será esse custo de plantio da adubação verde, né? Já o custo do plantio das árvores é uma vez só. Então, você plantou, você vai ter biomassa ali por muitos e muitos e muitos anos, né? Agora eu vou explicar para vocês outro conceito para depois eu poder voltar e comparar aí as espécies de adubo verde com as árvores. Então, esses dois conceitos aqui são a percolação e a lixiviação. Percolação é o processo de infiltração da água no solo, né? Então, movendo-se através dos poros e espaços que tem entre as partículas do solo. A água percolada pode levar consigo nutrientes dissolvidos, o que pode resultar aí na perda de nutrientes, principalmente na superfície do solo. A taxa de percolação, né? Depende de diversos fatores, como a textura do solo. Então, os solos mais arenosos têm uma maior taxa de percolação do que os solos argilosos. A estrutura do solo, né? Então, o solo com uma boa estrutura, que tem uma maior prioridade, consequentemente também tem uma maior taxa de percolação. A intensidade da chuva, então, chuvas fortes, elas lavam mais o solo, né? Então, elas aumentam essa taxa aí de percolação. E a presença ou não de cobertura vegetal. Então, a cobertura vegetal, ela protege o solo aí, diminuindo essa percolação da água. Agora, vamos ver aqui o conceito de lixiviação. Lixiviação é o processo de perda de nutrientes do solo pela percolação da água, né? Então, os nutrientes mais suscetíveis aí à lixiviação são aqueles que são mais facilmente dissolvidos em água, como o nitrato, o potássio, o magnésio, né? Então, a lixiviação pode ser um problema para a agricultura, pois pode levar à redução aí da fertilidade do solo, principalmente nas camadas superficiais do solo, né? Agora que entendemos, né? Que é muito comum aí a percolação de água no solo e a lixiviação dos nutrientes, né? Essa perda de nutrientes aí para as camadas mais profundas do solo. Agora, podemos compreender que, muitas vezes, essas camadas mais profundas do solo estão ricas em nutrientes. Agora, vamos pensar, por que as árvores produzem muito mais biomassa e nutrientes comparado com as espécies de adubação verde? Primeiro de tudo, a árvore, né? A estrutura da árvore é totalmente diferente das espécies de adubação verde. Então, enquanto as árvores têm raízes profundas, né? Troncos robustos aí compostos de muita lignina, os adubos verdes possuem somente um sistema reticular superficial, né? E comparativamente, aí, menores quantidades de lignina. Então, as árvores, elas conseguem atingir aí, às vezes, 40 metros de raízes, né? 20 metros, 10 metros de raízes. E, comparativamente com os arbustos, os arbustos chegam a 2 metros de raízes, né? De profundidade de raízes. As herbáceas chegam aí, no máximo, a 1 metro de raiz, né? Ou seja, então, devido à profundidade das raízes das árvores, elas funcionam como verdadeiras bombas de nutrientes. Pois elas conseguem capturar lá os nutrientes que foram lixiviados, que estão nas profundidades aí dos nossos solos, né? E trazem para a superfície por meio de suas folhas, dos seus galhos, né? Então, todo esse nutriente que foi perdido, a árvore consegue trazer de volta. E já os adubos verdes não conseguem fazer isso, porque eles não conseguem ir lá nas profundidades do solo, onde aqueles nutrientes foram perdidos, e trazer de volta, né? Então, a raiz, ele é muito mais superficial, e não consegue capturar esses nutrientes que foram perdidos. Então, ó, depois desse bom aí, na cabeça de vocês, agora eu vou apresentar outros benefícios do plantio das árvores nos agroecossistemas. Então, o próximo benefício aqui, que é o que a gente já está falando, é a melhoria da saúde do solo. Então, as árvores enriquecem o solo de diversas maneiras, com as suas folhas, seus galhos, suas raízes, né? Quando esses materiais todos são decompostos, né? Adicionam a matéria orgânica ao solo, melhorando sua estrutura, porosidade e a captação, a capacidade de retenção de água e nutrientes. E a lignina ajuda muito aí na formação da terra preta, da agrofloresta, né? E na vida do solo, principalmente aí, a lignina é muito importante para os fungos, né? Micorrísicos e, além disso, as raízes também das árvores ajudam a prevenir a erosão e promovem a aeração do solo. A árvore também, ela ajuda, contribui muito com a biodiversidade, né? E ecossistemas saudáveis. Por quê? Porque as árvores proporcionam um habitat, abrigo, alimento para uma vasta gama aí de fauna, micro-organismos, né? Promovendo aí essa biodiversidade no agroecossistema. Além disso, né? Certas espécies de árvores podem atrair ainda polinizadores ou predadores naturais de pragas, né? Auxiliando também no controle biológico e na estabilidade do ecossistema. As árvores também, elas ajudam na regulação do microclima. Então, as árvores, através da evapotranspiração, elas ajudam a regular a temperatura e a umidade do microclima local. O que pode ser muito benéfico aí para o crescimento das culturas. Fora isso, elas promovem a sombra, né? Que também podem proteger aí culturas mais sensíveis, podem proteger o solo, da exposição direta do sol, né? Reduzindo aí o estresse hídrico. E também essa sombra das árvores é muito importante para a melhoria da qualidade do ambiente, para a criação de animais, como os bovinos e as galinhas, né? A árvore também contribui para o sequestro de carbono e a mitigação aí das mudanças climáticas, né? Então, as árvores capturam o gás carbônico da atmosfera, contribuindo para a redução aí desse gás, né? E o sequestro de carbono é fundamental para a mudança climática, né? E os sistemas agroflorestais são estratégias importantíssimas aí nesse processo. A árvore também é importante aí para a sustentabilidade econômica. A diversidade de produtos provenientes das árvores, né? Incluindo aí frutas, nozes, madeiras e outros produtos florestais não madeireiros, podem oferecer múltiplas fontes de rendas para os agricultores, aumentando aí a resiliência econômica e reduzindo os riscos associados à dependência aí de uma única cultura. E, muito importante, o mais importante de tudo, talvez, é a ciclagem de nutrientes. Então, as árvores funcionam como verdadeiras bombas de nutrientes, né? Capturando aqueles nutrientes que foram lixiviados nas camadas mais profundas do solo e trazendo de volta para a superfície, onde podem ser aí utilizados pelas outras plantas. Então, esse processo ajuda a manter a fertilidade do solo sem a necessidade de insumos químicos externos. Então, as árvores têm um papel indispensável nos sistemas agroflorestais, contribuindo significativamente para a sustentabilidade ecológica, a saúde do solo, a biodiversidade e a resiliência econômica das comunidades agrícolas. Em resumo, as árvores são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade dos sistemas agroflorestais. Elas desempenham múltiplos papéis ecológicos e econômicos e não apenas melhoram a saúde do solo e a biodiversidade, mas também fornecem benefícios climáticos e econômicos, né? Tornou-se uma peça-chave na agricultura sustentável e na conservação ambiental. Então, é isso. Até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!